Você sabe o que tem que ter em toda proposta de intervenção que você fizer para uma redação modelo Enem? Se você não sabe, você pode estar perdendo pontos valiosos. Meu nome é Bruna Basília, sou professora de redação aqui da Descomplica e a gente vai falar sobre quais são os elementos necessários e importantíssimos que toda redação deve ter, principalmente quando a gente fala em proposta de intervenção. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Se você quer uma preparação para o Enem completa, focada com exercício, revisão constante e materiais que vão muito além de vídeo-aulas, a Descomplica está aqui para te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Ah, e uma novidade, durante a reta final do Enem todo mundo pode enviar redações gratuitamente para corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá para mandar a sua redação por foto digitada do jeito que você achar melhor. Clique no link da descrição ou entre no site redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todas as edições do Enem, inclusive inéditos. O Enem solicita que a gente escreva uma proposta de intervenção porque a frase tema é sempre uma questão problemática. Essa questão pode ser de ordem social, cultural, científica ou política e ainda pode misturar isso tudo em uma proposta de tema. Já que a gente entendeu esse tema como uma situação problemática da sociedade, o Enem espera que a gente apresente uma proposta de intervenção. E essa proposta não precisa ser inovadora, ela não precisa apresentar algo totalmente inédito para a sociedade. A gente já pode pensar em informações que já existem, em dados que já existam e melhorar essas informações na hora de escrever a nossa proposta de intervenção. Tudo isso articulado ao desenvolvimento do nosso texto. A gente não pode apresentar informações novas na conclusão. A gente só pode retomar tudo aquilo que a gente mencionou no nosso desenvolvimento como problemático. Então a gente precisa primeiro de tudo fazer um planejamento da nossa redação. Quando a gente fizer isso, a gente vai garantir todos esses entrelaçamentos entre as partes da redação do Enem. Por isso que é importante a gente vai ter um ponto de vista apresentado na introdução. No desenvolvimento a gente vai apresentar justificativas para entendermos o porquê que aquele tema é realmente uma situação problemática. E quando chegarmos na conclusão, a gente vai apresentar essa proposta de intervenção. Por isso que a gente também não pode decorar achar que propostas podem ser utilizadas para qualquer tema, porque não pode. Essa proposta precisa estar totalmente associada ao que você apresentou no seu desenvolvimento como um problema. E olha, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para consumir mais dicas como essas. Já entendemos então o que é a proposta de intervenção da redação do Enem. Agora eu vou te dizer o que você precisa fazer efetivamente na hora de criar sua proposta de intervenção. A gente tem cinco elementos essenciais e necessários para desenvolver essa parte da redação, que é especificamente colocada ali na conclusão da redação. Não existe uma ordem certa, mas a gente tem que apresentar esses cinco elementos. O primeiro é o agente, quem deve realizar essa ação. Depois a gente tem que apresentar qual é a ação que deve ser feita, o que efetivamente a gente vai colocar como proposta de intervenção. Não se esquece que a gente também tem que apresentar o meio ou modo, é o como isso deve ser feito. Depois a gente vai apresentar o efeito. Isso tudo tem um objetivo, é a nossa finalidade. Mas até então a gente só tem o que? Quatro elementos. E você deve estar se perguntando qual que é o quinto elemento, não é? O quinto elemento é o detalhamento, é uma informação a mais que a gente deve colocar na nossa proposta de intervenção. A gente tem três formas de fazer isso. A gente pode fazer um detalhamento por meio de uma justificativa do que a gente está querendo dizer, uma exemplificação ou uma especificação. Mas calma aí que a gente não pode fazer sobre qualquer coisa. A gente pode detalhar o agente, a ação ou o meio. E aí você vai me perguntar sobre o efeito, não é mesmo? Eu tenho certeza que você pensou sobre o efeito. O efeito só vale se for um efeito do efeito, ou seja, uma consequência secundária de uma finalidade que a gente tem apresentado como proposta de intervenção. A gente pode pensar que o efeito seria alguma medida a curto prazo, e esse efeito do efeito seria uma medida a longo prazo. Mas elas precisam estar associadas. Elas não podem ser independentes uma da outra, porque aí o Enem pode tirar ponto da gente e só contar quatro elementos necessários e esquecer que a gente colocou o detalhamento. Se você está com dúvida em alguma parte que a gente falou aqui nessa aula, ou tem alguma sugestão de tema de relação que você gostaria que a gente comentasse, escreve aqui nos comentários. Mas olha só, a nossa conversa ainda não acabou. Por quê? A gente ainda precisa falar sobre as competências em relação à proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção vai ser avaliada na competência de número 5, e ela vai contar a quantidade de elementos que você apresentou. Se você colocar esses cinco elementos, você já garante os 200 pontos nessa competência. Mas olha só, você sabia que a competência 3 também está relacionada com a competência 5? Eu vou te dizer o porquê. Lembra que a gente comentou já algumas vezes que é preciso fazermos um projeto de texto? Todas as informações da nossa redação precisam estar associadas? Quando a gente apresenta uma proposta de intervenção que não tem nada a ver com o assunto ou com as informações que a gente já apresentou anteriormente, a gente não perde ponto na competência 5. A gente perde ponto na competência 3. Lembra que ela sempre vai analisar a coerência do nosso texto. O entrelaçamento entre as ideias que estão na nossa redação. Então, não é só colocar uma proposta de intervenção com esses cinco elementos. Com os cinco elementos, a gente já garante uma boa nota na competência 5. Mas a gente quer uma boa nota em todas as competências. Então, anota essa dica. Para a competência 3, para que a gente não perca pontos, a gente precisa associar essa proposta de intervenção às informações que a gente colocou no nosso desenvolvimento. Então, isso já nos ajuda na hora de planejarmos o texto. O que será que a gente consegue colocar no desenvolvimento que depois a gente consiga associar uma proposta de intervenção que obedeça aquelas cinco perguntinhas que a gente já apresentou? Anotou essas dicas? Então, olha só. Tudo que nós comentamos até então foi o seguinte. Sempre o Enem vai pedir uma proposta de intervenção porque o tema, ele parte de uma situação problemática na sociedade. A gente não precisa apresentar uma proposta totalmente inovadora. A gente pode atuar em algo que já exista e pensar em meios de aperfeiçoar. Outra coisa, toda proposta de intervenção precisa ter os cinco elementos que a gente comentou. Presta sempre atenção no detalhamento. Faça sempre do elemento que vai evidenciar para o corretor que você está efetivamente detalhando. Uma sugestão é o agente. Fica muito fácil desse corretor perceber que você detalhou alguma informação. E outra coisa que a gente não pode esquecer é a relação entre a competência cinco e a competência três. A competência cinco vai ser pontuada em relação à quantidade de elementos que a gente colocar. Mas em relação à competência três, a gente só vai ganhar um ponto completo se essa proposta de intervenção estiver associada ao nosso desenvolvimento. Por isso que eu destaco aqui mais uma vez a necessidade do planejamento da sua redação. Com essas dicas você vai conseguir uma boa nota na sua redação. Agora que você já entendeu a proposta de intervenção e já sabe todos esses detalhes, é só colocar em prática. E isso vai fazer diferença na sua nota. Ah, não se esqueça que aqui na Descomplica você tem acesso a uma preparação completa e organizada com correção de redação e planos detalhados. Não perca a chance. Clica no link antes que as vagas acabem. Ah, e se você quiser um modelo de redação que utiliza esses cinco elementos de uma forma exemplar é só você conferir o link que está na descrição, baixar e aproveitar. Não se esqueça de praticar. Até mais!